Nós vamos ter a melhor saúde do estado da Bahia. Isso só é possível porque o nosso prefeito é ousado e ele acredita. Tem uns três ambulâncias furgão tipo essas aí que eu vou mandar pintar lá colorido. Manda a logomarca pra mim que eu vou dar ela pronta zerada aqui pra ser atendida que é a população mais carente do município. Com fé em Deus no próximo ano, no início do ano aqui a gente quer transformar isso aqui no hospital com o centro cirúrgico dentro dele. Vocês não tem ideia o quanto eu tô feliz e poder tá inaugurando isso. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui.